Claro, você já usou drogas, já experimentei, de tudo que você possa imaginar, não recomendo. Pode contar, a gente guarda segredo. Vocês guardam, mas e as psicas que estão aí já, que estão assistindo e nos apps ao mesmo tempo? Deve ter uns grupos, imagina o nome dos grupos. Clara falsa lésbica, Clara puta, o que mais? Clara morra clara. Eu vou ficar tentando adivinhar o nome do grupo das psicas. Quero comer a van e você. Verdades sobre a Clara. Clabian. Negócio da Clara, Clara atriz, Clara chupas. Clara sapatão velha. Você tem chulé? Não, não tenho. O Max tem chulé pra caralho. Ai, amiga, tá chato já. Dois dedinhos no cu. Vai lá. Vai lá que funciona, viu? Clara usa os dedos pra dominar. Clara Oscar. Deixa eu ver aqui mais. Clarinha, você já tá no fandom harmonizer? Se vocês me aceitarem, eu gostaria, né? Porque eu gostei das meninas, viu? Gostei. Clara, fala um pouco dos seus tempos de escola. Ah, eu falei um pouco no Twitter. O que mais vocês querem saber dos meus tempos de escola? Ai, tem umas pessoas usando a tag que nem tá, que nem é do nosso fandom. Miga, você gosta de paramor? Gosto, mas eu não conheço muita coisa. Gustavo tá chorando, né? Teve alguém que falou Gustavo chorando. Ele fica chorando aqui. Gustavo. Gustavo. Vem cá. Vem. Psss. Vem. Vem aqui. Vem. Ele não sabe se ele vem aqui ou se ele vai lá com a Maria. Vem. Psss. Psss. Quer brincar. Alguém perguntou, Clara, qual DJ você mais se espelha? No momento, meus dois DJs favoritos são o Hardwell e o Alessio. Veio aqui a Margarida. É petinho de mãe. É bichinho peto. Maior peto. Que amassos do banheiro, gente. Ai. Entropelo no nariz. Por que uns dias atrás você falou que rotulava até o cu e hoje está numa vibe de deixar andar? Eu não lembro de ter falado isso. Quando vem pra Campinas. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Nossa senhora, tem muita coisa. Meu Deus do céu, a menina do cap está de volta. Gente, já são quase duas. Eu vou ter que acordar cedo. Tô rindo dos comentários de vocês. Clara, você gosta de novinhas? Ligo pra idade, não. Você gosta de provocar o fandom pra mostrar que é dona da sua vida? Eu tenho um problema muito sério. Isso na minha vida toda. Não é só com vocês. Que toda vez que eu sinto que estão querendo dominar, me dominar, tipo, como vou explicar? Quando querem tomar as rédeas da minha vida. Toda vez que eu sinto que eu não tô no controle, eu surto completamente. E eu costumo ter a cabeça dura de fazer tudo ao contrário quando isso acontece. Isso aconteceu muito com a minha mãe. Tipo, toda vez que ela me dá um sermão, eu falo, clara, não faz isso, não faz isso, não faz isso, eu vou lá e faço. Eu sou tipo do contra. Quando alguém quer me dar um conselho, a pessoa nunca pode chegar em mim e falar, meu, você é mó trouxa, para de fazer isso. Tipo, eu faço por birra, entendeu? Mas eu não consigo controlar. É o meu jeito. É o meu jeito. E aí eu começo a ficar com raiva. Mas eu sou assim desde sempre, desde que antes eu sou assim. As pessoas que estão próximas de mim já aprenderam a lidar. Tem que deixar eu quebrar a cara. É assim que eu aprendo. A minha vida inteira foi assim, quebrando a minha cara. Me esculhambando. Só aprendo assim. É óbvio que eu tenho medo das consequências, mas na hora eu não penso, vou fazendo. Mais perguntas chegando aqui. Todas as suas tatuagens têm significado, não? Você não se acha muito mimada, não? Mimada. Eu acho que sim. De uma certa forma, sim. Tu acha que vai cansar do fêndum? Acho que eu vou cansar do fêndum. O que me cansa são as pessoas querendo me dizer o que fazer, entendeu? Mas eu tô aprendendo a ignorar. Como a Vân te dá conselho? Isso é muito bom que vocês perguntem. A Vân, ela não se mete muito, não. Ela deixa eu me fuder. Mas ela sempre, 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 sempre conversando comigo, falando que quer que eu seja feliz. Ela é muito, muito, muito amiga nesse lado. Por que que quando eu falo da Vân se eu fico gaguejando? Parece que eu fico pensando, né? Ai, não sei. Ai, como eu sou idiota. Não vou mais responder perguntas sobre ela. Tô parecendo uma idiota aqui. Ai, gente. Ela tudo é vermelha. Para. 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 Sabia que quando você é contrariada, você fica puta e nunca assume a culpa? Sempre coloca a culpa em alguém. Não é que eu não assumo a culpa. Dá um exemplo. Do quê? Quando eu sou contrariada, é como se eu explodisse. Como se eu estivesse numa panela de pressão. Você não acha que uma terapia te ajudaria a entender e controlar essas institutos? Com certeza. Já perdi muito tempo na vida. Fiz terapia pouquíssimas vezes. Devia fazer muito mais. Aliás, acho que todo mundo devia fazer terapia. O que você acha do povo que fica fazendo mal para quem te conhece e não entende a pergunta? Alguém mandou aqui uma pergunta assim, ó. Eu vou deixar vocês responderem por mim. Respondam essa pergunta, por favor. Não estou defendendo a van, e sim querendo saber. Vocês duas mentiram sobre vocês. Agora vocês me falem aqui, por favor. Quando foi que a gente mentiu sobre a gente? Só isso. Dois dedinhos. É a mesma pessoa, gente. É que ela manda em caps e manda 500 vezes. Eu já falei que eu vou me tratar, gente. Aí tem mais uma frase que as psiquias falam muito. A Clara bota a culpa na bipolaridade para enganar as caraneças. É, amiga. A Clara está enganando as caraneças. Amiga, vem ver o Tutkan aqui. Essas trouxas, eu não me no cu dela, vem ver. O Fafá vai sair daqui a pouco. Ele está ali na lavanderia, lavando umas roupas. Vai sair, vai vir comer o cu dela. Vem. Ai, meu Deus. Não sou a louca do caps, mas você vai me ver. Obrigada. Agora está todo mundo andando em caps. Para de dar palco para as psicas. A atriz vencedora do Oscar aqui é você. Exatamente. Exatamente. Como chegar em alguém? Chegando. Chega chegando, mano. Liga para a Van. Acho que se eu ligar para a Vanessa às horas, ela me bate. Nossa, a Mayra falou que a viagem dela durou 20 horas. Nossa, está muito bom isso aqui. Mas eu preciso dormir, gente. Ela veio de bike? Tem pé um de gato no meu marido. Tem pé um de gato no meu marido. Eu estou lendo no timeline, vocês me zoando, tá? Vocês pensam que eu sou tonta, né? Riem francês. Eu não sei. Eu só sei escrever. É. Ui, 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 ui. Assim. Bom, agora, tipo, eu fiz uma tweetcam, tipo, de duas horas. E tudo que vocês vão tirar dessa tweetcam vai ser a parte que eu fiquei vermelha quando eu falei da Van. Com certeza, né? Já sei, já até sei. Vocês são loucas do cu, mano. A outra mandou aqui. Está falando muito do fofá. Se não fala, é porque está dando o cu para ele. Se fala, é porque ele está lá lavando a roupa e vai vir comer meu cu depois. Puta que pariu, mano. Decide o que vocês querem da vida, psica. É óbvio que eu conheço vocês. Eu posso fazer uma tweetcam agora, mas de mais 20 horas. No final, eu vou entrar na minha timeline e vai estar resumida ao que eu falei quando eu fiquei vermelha. Conheço vocês. E as psicas falando. Já viu a atuação? Já viu a atuação? As psicas devem estar com sangue nos olhos. Nossa, deve estar já falando que está uma atuação do Oscar aqui. Não, é tudo meu cu, né? É tudo, tudo, tudo o cu. Eu não estou respondendo as de sexo, porque senão vai virar só isso, gente. Você está ok, Afan? Alguns sim. Nunca desistei. Eu nunca desistei. Mas vocês vão ter que começar a usar a minha frase também, dois dedinhos. Sempre que alguém irritar vocês, vocês só mandam dois dedinhos. Resolve tudo, tudo na vida. Meu Deus, tudo é seu cu. Sim, tudo é meu cu. Vão dormir, gente? Ó. O espírito está aqui já. Ai. Claro, você já viu o filho japonês do Fabian? É, se entende, hein? Ele é chinês. E sim, ele já passou férias na minha casa. Quando eu morava nos Estados Unidos. Ai, meu perno. Essa manja dos Paranáuê. Eu estou perguntando se eu posso dormir. Porque eu não estou com sono, mas eu preciso acordar amanhã. Cedo. Gente, sabe o que falta no Twitter? Falta um bloco igual do Face. Aquele que você bloque e a pessoa não pode nem te ver mais. Dois dedinhos e um hitachi. Exatamente. Aí é a vida. Testou a dica dos dois dedinhos antes de repassar? Claro. Não no cu, mas... O dedinho sempre funciona para amenizar qualquer situação. Espírito, fala clareza. Não, gente, sério. Hora de dormir. Foi muito bom conversar com vocês. É isso aí, gente. Obrigada por tudo. Estou muito ansiosa para o Vegas em Rio. Dia 15. Espero todos vocês lá. Eu vou gravar. Pode deixar, vou deixar gravado. E... Durmam bem. Eu amo vocês demais. Vocês me divertem demais. E é isso, gente. Um beijo, beijo, beijo. Boa noite. Amo vocês. Tchau. Tchau. E aí, gente. Tchau, tchau.